Neste final de semana aconteceu o Congresso Espírita de Jatay no Centro de Cultura e Eventos Dom Beneditos Domingos Cossia. O evento contou com vários palestrantes do segmento e diversas programações ao público. O objetivo maior é conhecer-se a si mesmo. Temos ainda a proposta de levar a todas as pessoas o esclarecimento maior. Quem é você? O que você representa para você mesmo? Porque a partir de todo um reconhecimento da sua personalidade íntima e não do que você é por fora, é que a gente começa a mudar o mundo exterior. Que na verdade, cada um tentando buscar essas respostas mais profundas do seu motivo especial da sua existência, você passa a ter um novo olhar para a própria vida. É assim que esse Congresso Espírita de Jatay, trazendo o despertar do espírito que somos, nós podemos, então, sair daqui um pouco mais compreendidos da força interior que temos para modificar a nossa existência. Até porque o mais importante é entendermos que tudo se começa pela criança. Se nós trabalhamos a criança pequena, infantil e a criança dentro de nós, teremos um mundo cada vez melhor. O Congresso, que já é tradição aqui em Jatay, teve como tema o despertar do espírito. Assunto que foi abordado pelos palestrantes durante todo o evento. Eu acho que o questionamento maior nos dias de hoje é o que nós estamos fazendo da nossa vida. Porque há tanta insatisfação, há tanta dificuldade de se aceitar como se é, e aceitar o outro também, que isso está provocando sérias situações nas nossas relações de afeto, de família. Nós não estamos felizes, essa é a verdade. E o ser humano tem o dever da felicidade, de superar suas lutas, de perceber o quanto ele pode contribuir para a própria dimensão maior. Não importa a religião que ele tenha ou até religião nenhuma, mas que ele seja simplesmente feliz, que ele busque essa felicidade que parece tão distante de nós. E isso está tão grave no mundo inteiro e também no Brasil, que as pessoas não estão se tolerando, as pessoas não estão aceitando nada. E em família há conflitos muito grandes que precisam ser solucionados, porque a família é sempre a porta de entrada da nossa alma eterna para a vida. Uma experiência fascinante pela mudança de cultura do Estado, a culinária é diferente, o contato com as pessoas. Como é o segundo ano, viemos também o ano passado, está sendo sempre enriquecedor conhecer Jantinova e compartilhar conhecimentos nesse Congresso Espírita.